Gente, o Detran DF divulgou o balanço das ações do final de semana no Natal. E é sobre isso que eu converso agora com Rafa Kadeng, que vai mostrar o seguinte, vai trazer detalhes. Mas muitos condutores foram abordados nesse período aí do Natal e quero saber o que a polícia descobriu nessas paradas aí, Kadeng. Olá, Lila Medeiros, muito bom dia mais uma vez. Vou ser ligado nessa terça-feira. Está passando um friozinho, né? Aqui logo cedo em toda a capital federal. Mas vamos falar, é isso mesmo, da Operação Boas Festas aí, realizada pelo Detran, envolvendo todos os órgãos de segurança, neste final de ano, há quatro dias da virada do ano, a chegada de 2023. E fazendo balanço sobre o final de semana do Natal, o Detran flagrou aí, realizou abordagem em 220 veículos. As principais cidades, as mais movimentadas, não só aqui no plano piloto, como também em Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, fez aquela blitz nessa operação para flagrar motoristas descumprindo as normas de trânsito. E olha, Lila, é cada história. Vou te contar, viu, amiga? Está alcoolizado dirigindo, Kadeng? Infelizmente, infelizmente, foi isso mesmo. Desses 220 carros que foram parados aí pelo Detran no último final de semana, 41 motoristas foram flagrados bebendo após a ingestão de bebida, bebendo, perdão, dirigindo após a ingestão de bebida alcoólica. Ou seja, estavam lá, tinham tomado um vinhozinho, tomado uma cerveja, alguns exagerados também na dose, e pegaram o carro. O que a gente sabe é completamente um absurdo, um erro. E, claro, foram parados aí, tiveram o carro apreendido, CNH suspensa por 12 meses, vão ter que responder, né? Porque, olha, não dá mais, não dá mais. A gente passou o ano inteiro contando várias histórias, trazendo para vocês, infelizmente, algumas tragédias no trânsito. E ainda tem gente que se arrisca, ainda tem gente imprudente, que comete esse erro grave, que é beber e pegar o carro, ou dirigir depois de beber, infelizmente. Só no final de semana do Natal, então, segundo o Detran, 41 pessoas foram pegas no bafômetro. É uma avaliação que se faz ali na hora, né, Cadeng? Que está com o alquinho na cabeça, você fala, não, estou de boa, está legal, consigo fazer o 4 aqui, vou pegar o carro, consigo chegar em casa. Mas esse é um pensamento de quem já bebeu, né? Isso pode matar, e isso pode fazer você morrer também. Então, as consequências são muito dramáticas, não vale a pena arriscar a sua vida, a vida de todo mundo, por causa disso. Vamos lembrar, então, as consequências aqui para quem dirige alcoolizado. A multa para lá de 2 mil reais ainda tem essa história aí, carro recolhido, como é que é a história? Pois é, a multa é altíssima, né? Hoje a multa é de 2.934 reais, tem a CNH suspensa, como eu disse, por 12 meses, tem que fazer o cursinho de reciclagem, e tem gente que ainda tem um pensamento tão pequeno, né, Neila? Ah, beleza, eu pago a multa. Gente, a multa é o de menos. A multa é o de menos. Se você não está nem aí para a vida do seu colega, da sua esposa, do seu marido, quem quer que esteja no carro, ou para a sua vida, tem que se preocupar com a vida do próximo, com a outra pessoa, porque, infelizmente, quando você pega o carro depois de beber, você assume o risco de dirigir, você usa o carro como uma arma, você pode matar alguém, pode causar uma tragédia. Então, se você não está nem aí para nada disso, nem para essa multa altíssima, de quase 3 mil reais, se importe com a vida do próximo, da pessoa que está na rua, que pode acabar sendo o alvo aí de um carro desgovernado, de um motorista alcoolizado. Lembrando, né, Neila Medeiros, está chegando o final de ano, muita gente em Brasília, daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre essa virada do ano, sobre a posse presidencial no dia 1º. Gente, por favor, se for beber, se for curtir, não tem problema nenhum, mas larga o carro, vá para um motorista de aplicativo, vá de carona, pegue a bike, o que você quiser fazer, mas não assuma esse risco. Tá certo. E lembrando que tem muita gente pegando a estrada também para viajar, tem muita família dentro de carro, não quer provocar um acidente com criança, com família inteira dentro, vamos tomar cuidado. Tchau, tchau.